Dia de paraíso Eu não sou atrevida Mas na hora de dançar Se é com você, a música não pode parar Me pega, me leva, me roda, me joga pelo ar A verdade começou a doar e não tem hora de acabar A lua tão cheia, estrelas caindo devagar O sonho vai rolar a noite inteira Gatinho, gatinha, fazendo gracinha no meu fial Caramba, não é caramba, ou outra fruta tropical Se ela colar de meu sapatinho, é genial O sonho vai rolar a noite inteira Tudo é fantasia Tudo é carnaval Juntinho de você Não há mau tempo nem temporal Eu não sou atrevida Mas na hora de dançar Se é com você, a música não pode parar E vamos lá, todo mundo! Ei, ei, ei! Me pega, me leva, me roda, me joga pelo ar A data começou a doar e não tem hora de acabar A lua tão cheia, estrelas caindo devagar O sonho vai rolar a noite inteira Gatinho, gatinha, fazendo gracinha no meu fial Caramba, não é caramba, ou outra fruta tropical Colar, colar de meu sapatinho, é genial O sonho vai rolar a noite inteira E a palminha todo assim Ei, 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 ei Oi! Tudo é fantasia E tá bonito aí! Tudo é carnaval O vinho de você Não há mau tempo nem temporal Vamos lá, facinho! Me pega, me leva, me roda, me joga pelo ar A festa começou a doar e não tem hora de acabar A lua tão cheia, estrelas caindo devagar O sonho vai rolar a noite inteira Gatinho, gatinha, fazendo gracinha no meu fial Caramba, não é caramba, ou outra fruta tropical Quem gosta de carambola? Colar, coladinho, sapatinho, é genial O sonho vai rolar a noite inteira Calminha assim! Ei, 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 ei Quem gostou?